Deus não tem emoções, quer dizer para vocês, pastor Azeel, o que é isso? Talvez você esteja vendo, sirva um Deus que tivesse emoção, na hora que ele visse você é aflito, aí eu vou chorar porque ele está aflito, não é assim? Agora, como é que a Bíblia diz, lá em Gênesis 18, que para Deus não há novidade nenhuma? Como é que Deus vai se surpreender gente? É sobre isso que vamos falar neste vídeo. Eu coloquei Alfred Nort, Wirt Heald, você tem Charles Hartschorlin, você tem Josh B. Cobb, você tem David Hay Griffin e você tem Majore Sukok, são os representantes da teologia do teísmo aberto, também conhecida como teologia do processo. O que é a teologia do processo? O que é a teologia do teísmo aberto? Deus aprende conosco. Rapaz, mas tem coisa. Deus aprende conosco, ele está nesse processo, ele está junto conosco. Não é assim? Ele tem emoções, ele... E o Deus, ele tem limitações. Por exemplo, o futuro não depende só de Deus. O futuro depende dessa construção relacional entre Deus e... Ah, desgraça, meus irmãos! Ainda tem teólogo aí, um dia desse um teólogo começou a querer discutir comigo. Olha, a teologia do processo não é bem assim, você tem que ver o viés dela. Eu já vi aqui. O viés dessa teologia, olha aí, se vocês analisarem, Deus não é absolutamente onipotente. O futuro não está completamente determinado por Deus. Está sempre no processo da interação mútua entre Deus, o mundo e o homem. Deus não é totalmente onipotente, onis, se... Não é, irmão? Eles dizem que Deus se surpreendeu com Moisés. Quando... Ah, pá, mas tem coisa. Que aí Deus, Moisés diz assim... É... Que fé linda essa de Moisés. Irmão, Garcia, em um livro que ele escreveu, ele diz... Deus não tem emoções. Quer dizer para vocês, pastose, é o que é isso? Talvez você esteja... Sirva um Deus que tivesse emoção. Na hora que ele visse você aflito. Aí, eu vou chorar porque ele está aflito, não é assim? Agora, como é que a Bíblia diz, lá em Gênesis 18, que para Deus não há novidade nenhuma? Como é que Deus vai se surpreender, gente? Essa questão de Deus, quando a Bíblia narra, Deus se levantou, Deus ficou de pé, Ele ouviu o meu choro, são linguagens antropomórficas, bíblicas, para nos levar à compreensão de Deus. É a linguagem humana, a linguagem divina escrita em linguagens humanas. Mas não pense essa de dizer assim, Deus se emociona, Deus ouviu o meu choro e Ele se tocou com o meu choro. Imagine se Deus fosse emocional assim. Sim, fale aí, senão o povo não vai ouvir. O Itamir que disse que não há nada tão pequeno que Deus não possa ver, e nada tão grande que Ele possa se surpreender. Não tem. Nada, nada. Porque se Deus ficar surpreso, Ele não era Deus. E a Bíblia diz, antes que existisse, está lá no Salmo 90, verso 2, de eternidade, tu és Deus. E o salmista no Salmo 139, diz, ele me viu antes de eu ser formado. Pronto, Isaías diz, pergunta se tem um Deus desse jeito. Aí como é que eu vou pregar? Um Deus que se emociona comigo. Um Deus do processo, Ele aprende comigo. Ah, Deus fraco. A pessoa, irmão, Deus aprende com o Osiel. Agora lascou tudo, irmão. Eu não sei mais não. Hein? Agora lascou. Deus aprende comigo. É por isso que esses pregadores, quando você vê esses pregadores aí, dizendo assim, eu chamei Deus. E eu disse para ele, olha papai, isso é teologia do processo. Quem é tu para chamar Deus, rapaz? Chaqueta. Não é assim? Eu chamei Deus na catraca. Pronto, quem é tu? Isaías pergunta, quem é o caco para falar com o Criador? Isaías pergunta, a quem ele pediu o conselho? Larga isso aqui de mão. teologia é, é, é. Mas tem coisa. É lixo. Isso é, 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 é. É lixo. E eu coloquei aí, os perigos dessa, dessa teologia, do processo. Está bem aí. Qual é o primeiro problema? O primeiro problema é uma visão limitada da onipotência? De Deus, já pensou, Deus aprender comigo, Deus se surpreender. Ele amanheceu, porque eles dizem, eles dizem assim, que há coisas no processo do homem, que não está na onisciência divina, e que Deus se surpreende. Pronto. Dizem que Deus ficou, é, 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 surpreendido com Elias, quando Elias mandou cavar o rego. Eita, meu Deus. É, é, Deus se arrependeu, aí Deus disse para Moisés, Moisés disse para Deus, te arrepende. Tu disse que ia matar esse povo, te arrepende. Aí Deus, está bom, Moisés, me perdoa. Rapaz, 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 eu não sei lá, não. Eita, Deus, ele é uma bagaceira. Irmão, pastores e alunos aqui, pastores e alunos, o diabo está usando, vamos falar sério agora, o diabo está usando todo tipo de argumento, só para desfazer disso aqui. Oh, meu Deus.